Olá pessoal do YouTube, quero lhe mostrar aqui uma pata de vaca da Mata Atlântica, uma pata de vaca excelente para combater o diabetes, ok? Vamos a planta, planta medicinal pessoal, pata de vaca, é uma espécie muito bonita, muito ornamental, observa bem pessoal, essa linda pata de vaca da Mata Atlântica, excelente contra o diabetes, diurético, emagrecedor, combate problemas cardíacos, é uma planta muito bonita, avermelhada, conforme vai crescendo, vai ficando mais velha, as folhas vão mudando a coloração, às vezes fica totalmente verde, algumas avermelhadas, ok? Está aí, é da Mata Atlântica, ok pessoal? Mais uma planta medicinal, por nome pata de vaca, ok? Curta esse vídeo e se inscreva neste canal, dá um joia, sou o Marcelo Perfista, criador deste canal.